Nesta edição conversamos com Selina, pois ela agora está definhando atrás das grades, mas como sabemos que você não pode manter a mulher gato enjaulada, Selina tem um plano e precisa ganhar algum tempo para colocar o plano em prática, mas sendo um grande nome e isso é conhecido por praticamente todos os personagens do submundo de Gotham, ficar quieto será praticamente impossível, mas Selina é diferente da maioria e ela pode se controlar na maioria das situações, enquanto isso, os poucos aliados restantes de Selina estão tentando compensar, Eiko assumiu o papel de mulher gato, enquanto Dario está acompanhando e tentando entrar no jogo do vigilante, esses dois são tão radicalmente diferentes em personalidade e habilidade que é bastante divertido vê-los tentar realizar as missões de Selina, a parte mais fraca da questão é provavelmente o luto de Selina por Valmon, o personagem nunca foi atraente o suficiente para ser uma parte tão importante da série, vivo ou morto, no entanto, com a partida dele, sinto que a série deu um passo dramático, não demora muito para que Selina dê um grande golpe dentro dos muros da prisão, assumindo o controle da estrutura de poder da prisão e tornando-se alguns inimigos poderosos no processo, o aspecto notável de Catwoman Hashtag 51 é a mudança na equipe de arte, as linhas arrojadas e as cores vibrantes de Selina e dos outros presidiários contrastam profundamente com o cinza simples de seu ambiente. Somos feitos para seguir nossos protagonistas como faróis ao longo da narrativa, e isso é muito eficaz. Cada um dos novos personagens é projetado para ser visualmente distinto pelo rosto, em vez de pela roupa, obviamente porque todos estão vestidos da mesma forma. Em grande parte da nossa mídia de super-heróis, a silhueta ou o esquema de cores de uma fantasia é o que nos diz quem é quem, especialmente em grandes tomadas de alinhamento. Ao fazer isso, conseguimos romper com a mídia usual de quadrinhos e contar um estilo de história que prioriza as pessoas. Como Selina ou Mulher-Gato está envolvida, uma nova Mulher-Gato deve assumir o manto lendário e Eiko Azigava sente que tem o que é preciso para intensificar e não me refiro apenas ao traje, é preciso uma certa pessoa para se tornar Mulher-Gato. Eiko sente que pode fazer isso, a transição está começando e um novo anti-herói pode estar prestes a assumir o controle.